Então, é hora de você pegar papel e caneta para que você anote muitas coisas. Falaremos sobre como se blindar de pais tóxicos. E para uma mudança de vida acontecer, e eu tenho certeza que você quer mudar a sua vida, você está num sofrimento, seja ele num relacionamento, seja ele na sua área profissional, você está vivendo um sofrimento, lidar com o ambiente é essencial para que essa mudança seja bem sucedida. E o ambiente são as pessoas que te cercam, são as pessoas que você tem contato. Família, amigos, pessoas que são próximas a você. E esse ambiente, ele pode ser extremamente empoderador, o que é ótimo quando você está num ambiente empoderador, um ambiente que te joga para frente, que te incentiva, que te apoia verdadeiramente, que está ali interessado no seu progresso, mas existe também um ambiente que é enfraquecedor. E um ambiente enfraquecedor se torna uma preocupação a mais para você lidar. Porque assim, pense o seguinte, sair desse sofrimento, como eu gosto de dizer, é como uma maratona. Escreve aqui, maratona, para você não esquecer. Uma maratona. Bom dia, Eva Neto, Tuca Silva, a Tati, a Edna, sejam muito bem-vindas. É como uma maratona. Sair desse sofrimento que você vive hoje é como uma maratona de 42,5 km. E você precisa se preparar, você precisa enfrentar desafios. Agora, imagine que além desse desafio gigantesco que você tem, por exemplo, eu preciso me separar, eu preciso reconstruir a minha carreira profissional, eu preciso mudar os meus hábitos, eu ainda tenho que gastar energia com o meu ambiente. Ou seja, você gasta mais energia e isso vai te dificultar a caminhada. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, Heloide. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Fabrício. Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Coloca um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. E a gente não pode negar que o ambiente familiar, ele é muitas vezes sim um ambiente tóxico. O nosso ambiente familiar acaba se tornando extremamente enfraquecedor. Enfraquecedor. E muitas pessoas não conseguem lidar com esse ambiente. E aqui a gente vai entender as razões. Você vai entender as razões daqui a pouquinho. Mas não consegue lidar com esse ambiente. Então eu quero, eu desejo fazer uma mudança de vida, mas o meu ambiente me influencia de tal maneira que eu desisto. Eu vou dar um exemplo recente que eu tratei na hipnoterapia e que é um caso que é muito comum. Uma mulher veio fazer hipnoterapia comigo com crises de ansiedade. Muitas crises de ansiedade. Sintomas físicos severos. E aí dentro do meu processo, para quem já fez o protocolo comigo, sabe que eu sou um grande investigador. Eu gosto de perguntar, eu pergunto, eu quero entender a história e o contexto para que eu possa agir da melhor maneira através da hipnoterapia. E aí, claro que essas crises de ansiedade, no caso dela, tinham a ver com o casamento que ela estava vivendo. Um casamento tóxico, um casamento que ela não queria mais, um relacionamento abusivo emocionalmente. E viver com esse parceiro gerava essa ansiedade nela. E aí dentro desse protocolo que eu tenho, é um protocolo para que a gente elimine em 60 dias qualquer sintoma, eu fui conversando com ela e aí fui entender uma das razões dela não se separar. Ela, presta muita atenção, talvez seja inclusive o teu caso, ela não dependia financeiramente desse marido. Ela não dependia financeiramente desse marido. Ela tinha, sim, independência financeira que ela poderia tomar essa decisão hoje e ficaria tudo bem. Claro, teria algumas questões aí para você ajustar, mas ficaria tudo bem. Só que ela não conseguia se separar. E tinham duas razões. Uma delas, a gente tratou diretamente na hipnoterapia, que era a dependência emocional. O vazio emocional dela. Escreva aqui, vazio emocional. Ela tinha um vazio emocional muito grande. Por quê? Porque lá atrás, na infância dela, ela não foi priorizada pela mãe. E aqui, sem julgar a mãe, como eu sempre digo. Mas, dentro da história dela, tinha outros irmãos. Ela era, acho que eu era, ou era penúltima de cinco, acho que cinco ou quatro filhos. Ela não foi vista, ela não foi cuidada dentro do contexto que ela viveu na infância. E, com isso, criou-se um vazio emocional. Esse vazio emocional é o que gera a dependência. Então, ela fazia de tudo. Presta atenção agora que fichas vão cair. Para agradar a mamãe. Por quê? Porque para a mente dela, ficar longe da mãe era uma dor muito grande. Por quê? Porque ela viveu isso na infância. Então, ela fazia de tudo para não desagradar a mãe. Alguém aqui se identifica com isso? Você é aquela pessoa que faz tudo para não desagradar a mamãe? Para ser vista pela mamãe? Para não decepcionar a mamãe? Coloca aqui para mim, eu, se você puder. Deixa eu dar um bom dia aqui para algumas pessoas que chegaram enquanto você coloca aqui. Enedina, seja muito bem-vinda. Que legal que você está aqui. Galega Tabacaria também por aqui. A Bárbara de Guarulhos, seja bem-vinda, Bárbara. Marcos Chorão, fala Marcos. Que legal que você é aqui. Seja muito bem-vindo. De São Francisco Xavier, né? Está lá em São Francisco Xavier. A Simone Veloso também por aqui. A Luciana Cris, bom dia. A Mantovani Bandeira. A Cátia Cristina. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente está falando sobre pais tóxicos. Esse vazio emocional, essa dependência emocional que ela tinha, claro que impedia ela de se separar. E aqui, presta atenção, dependência emocional não tem a ver apenas com um relacionamento amoroso. Dependência emocional tem a ver muitas vezes com mãe, com pai, com amigos. Porque existe um vazio aqui. Tudo bem? Faz sentido isso pra você? Coloca aqui um coraçãozinho pra eu saber se isso faz sentido pra você. Então, um dos motivos dessa pessoa, dessa mulher não se separar, era esse vazio emocional. Ela não queria desagradar a mãe. E o segundo motivo é que a mãe, ela era totalmente contra a separação. Totalmente contra a separação. Então, ela vivia... Eu falei disso, falei até dessa história, acho que dois dias atrás. Ela fazia de tudo pra que a filha não se separasse. Não, não faça isso, não faça isso. Se mantenha nesse casamento. Casamento é pra sempre. Essas frases que talvez você já tenha escutado. E com isso, ela estava presa nessa relação. Depois do processo de hipnoterapia, depois que ela curou essa dependência emocional dela, ela conseguiu se separar. E aí, uma coisa muito engraçada, mas uma coisa muito marcante, que ela me contou depois. Que quando ela tomou a decisão, a mãe falou pra ela, nossa, você teve a coragem que eu não tive lá atrás. Ou seja, a mãe, ela também queria se separar, mas ela, dentro aí das crenças que ela tinha, ela não conseguiu se separar. E talvez, pela própria dependência emocional da mãe. E aí, muitas vezes, olha só, a influência dessa mãe, desse pai, faz com que você tome decisões que não são boas pra você. Para pra pensar quanto tempo que você já não perdeu na sua vida, ao não tomar uma decisão, a não entrar em ação pra valer, porque os seus pais, eles acabaram te influenciando. Eles acabaram fazendo com que você mudasse de ideia, porque você tem medo de decepcioná-los. E a toxicidade desses pais é uma responsabilidade, de controlar essa toxicidade, essa responsabilidade é sua também. Claro que seria o mundo ideal é que os seus pais te apoiassem sempre, que os seus pais pudessem estar ao seu lado. Mas, você precisa entender uma coisa. Os seus pais são tão humanos quanto você. Os teus pais carregam as mesmas feridas emocionais, ou feridas emocionais diferentes, escreva aqui feridas emocionais pra você não esquecer, que geraram esse comportamento neles. Então, essa toxicidade deles, essa pressão que muitas vezes eles colocam em você, essa vontade de controlar a sua vida, ela acontece porque, primeiro, eles carregam as suas feridas emocionais. Tudo bem? Obrigado, Gaiara. Psicóloga Gaiara, seja... Psicóloga Gaiara, não. Psicóloga Iara. Desculpa, Iara. Eu sem os óculos, eu tô ficando realmente bem difícil aqui de fazer a live. Mas agora, deixa eu até botar os óculos, né? Pra não passar uma vergonha como essa. Me desculpa, Iara. Psicóloga Iara. Seja bem-vinda, viu? Aliás. E isso te mantém presa muitas vezes num sofrimento. Por isso que você precisa ter, escreva aqui, blindagem emocional. Blindagem emocional é o domínio sobre as suas emoções, sobre os seus medos e sobre os seus pensamentos. Porque esse medo de decepcionar, por exemplo, a mamãe ou o papai, mas principalmente a mamãe, te mantém presa numa relação que não te traz mais felicidade. Você fica presa, por exemplo, numa profissão que não te traz mais felicidade, mas por quê? Porque a mamãe ou o papai disseram pra você e dizem que, por exemplo, que o concurso público é ótimo, é uma ótima vida e que você tem que ficar lá pra sempre. E não. Pais tóxicos, você tem a responsabilidade de controlá-los. E quando você tem a blindagem emocional, que é esse domínio sobre as emoções, medos e pensamentos, você começa a se proteger dessa toxicidade. Porque, assim, existem vários níveis de toxicidade. Faz sentido isso pra você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido pra você. Bom dia, Ludmila. Seja muito bem-vinda. A Vilani Dias também por aqui. Bom dia. Raquel Cardoso. Bom dia, Raquel. Seja bem-vinda. A gente tá falando sobre pais tóxicos aqui. Existem vários níveis de toxicidade. Existe um nível que ele extrapola, que ele não é aceitável. Presta atenção nisso. Esse é um nível onde não há respeito. É um nível onde há humilhação. É um nível onde existe muito abuso emocional. E aqui eu sei que às vezes é difícil você reconhecer que a sua mãe ou o seu pai abusam emocionalmente de você. Mas isso acontece. E eu falo isso com a minha experiência como hipnoterapeuta. De tratar tantas pessoas como eu trato, através da hipnoterapia. Existem pais extremamente abusivos. E esse é um padrão. Não é algo que começou agora. É algo que vem desde a infância. É um padrão que você, se você vive isso hoje, que você se acostumou. E desculpa. Independentemente se é seu pai ou sua mãe, você não pode aceitar essa humilhação. Faz sentido isso pra você? Você não pode aceitar isso. Isso não é vida. Você pode falar o seguinte. Gata, mas eu tenho que respeitar os meus pais. Sim, claro que você tem que respeitar os seus pais. Você tem que honrar os seus pais. Mas você não pode aceitar. Ser humilhada, ser destratada, ser desvalorizada. Muitas vezes pelas frustrações dos seus pais com a vida deles. Os seus pais, muitas vezes, eles jogam em você todo o lixo emocional que eles carregam por anos e anos e anos. Eles carregam a frustração da covardia deles de não terem tomado decisões lá atrás. E aí eles, quando percebem que você está fazendo um movimento que eles adorariam ter feito lá atrás, eles jogam essa frustração em você. Eles jogam essa raiva em você. E você tem que entender que, independentemente se é sua mãe ou seu pai, você não é um depósito de lixo. Escreva aqui. Eu não sou um depósito de lixo. Você não tem que ser tratada como um depósito de lixo. Você não pode mais aceitar ser desvalorizada por quem quer que seja. Seu marido, seus pais, seus filhos, qualquer pessoa. Isso não é aceitável. Isso deveria ser uma regra na sua vida. Onde você defende essa regra com unhas e dentes. Você não pode aceitar isso na tua vida. Esse tipo de relação tóxica adoece. E essa relação próxima faz com que você aceite. E ter blindagem emocional é exatamente o que? Você se proteger. Porque eu sei, presta atenção. Bom dia, Zélia, Bete, Juliana. Não, Júlia. Júlia Maria. Ângela Alexandre. Sejam muito bem-vindos. Porque eu sei que existe aí, claro, o medo de tomar uma decisão de rompimento com os pais. Mas, você precisa entender uma coisa. O primeiro passo, claro, sempre, é buscar o entendimento. Mas, se os seus pais não querem mudar, eles não vão mudar e ponto final. E você precisa aceitar isso. Ah, ô gata, mas eu queria que a minha relação com os meus pais fosse uma relação de amor, carinho, respeito. Essa é a tua expectativa. Infelizmente, a vida nem sempre vai atender as suas expectativas. E a gente precisa aceitar isso. A gente precisa aceitar que, por conta da história dos seus pais, pelo que eles viveram, pelo que já aconteceu nessa relação entre vocês, talvez isso nunca seja reconstruído ou construído. Enquanto eu não aceito, e eu fico nessa negação, eu nego o que está acontecendo, eu fico no sofrimento. E você precisa entender que uma vida no sofrimento é uma vida que não anda pra frente, que não prospera. É uma vida que te mantém num bloqueio total, numa vida travada, sem perspectivas. E eu, do fundo do meu coração, não gostaria que você tivesse em 2024 mais um ano de sofrimento. Quem aqui realmente está decidido a sair do sofrimento? Escreve eu aqui. Quem realmente está decidido a viver realmente uma vida de coragem? A vida que eu falo, que é a vida do agir com o coração. A vida que é boa pra você, que te traz realização, te traz alegria. Quem realmente está decidido a isso? Porque enquanto você não decidir por isso, esquece. O que eu estou falando aqui vai entrar aqui e vai sair por aqui. Boa, Bietti. Boa, Simone. Fico feliz. Bom dia, Aldilene. Bom dia, Luciano Marca. Bom dia, Adelir. Seja bem-vindo. A gente está falando aqui sobre pais tóxicos. Então, você vai precisar, para lidar com esses pais tóxicos, tomar decisões. Fazer escolhas. Fazer escolhas. Boa, Fabiane. Fazer escolhas. Porque se o nível de toxicidade é muito alto, não dá para você ficar perto dessas pessoas. O Eva Neto, legal. Eu também. E aí, você precisa descobrir aonde que isso começou. E aí, você precisa descobrir aonde que isso começou. E esse é um primeiro passo para você lidar bem com esses pais tóxicos. Porque você está presa, preso a eles, por conta de um grande vazio emocional que você carrega. O que será que aconteceu na tua infância que te mantém preso a eles? Mantém você, digamos, obediente a eles? Com medo de decepcioná-los? Por isso que dependência emocional precisa ser tratada. E aqui, para quem não sabe, eu fiz uma aula que está aqui na minha bio. Se você clicar no link da minha bio, tem um link lá. Tem uma aula que eu fiz sobre dependência emocional para você entender como que isso surgiu na sua vida e como você elimina dependência emocional em até 60 dias. É uma aula que custa R$27. É um preço de pré-lançamento. Então, clica lá para você poder ter essa aula a R$27. A gente vai virar o mês, a gente vai fazer o lançamento. É um outro preço. Eu estou te avisando para que você não seja surpreendido depois. Tudo bem? R$27. Vai lá, clica para você entender. Porque quando eu reconheço na minha história o que aconteceu, fica mais fácil de eu lidar com esses pais tóxicos. A partir daí, eu vou construindo essa blindagem emocional. A partir daí, eu vou estar forte para tomar uma decisão, por exemplo, de afastamento. Porque assim, eu sei que pode, o que eu estou falando, pode conflitar com o que você acredita. Seja através da religião, da filosofia, seja o que for. E eu não quero entrar nesse mérito específico. Ok? Porém, você tem que entender que essa toxicidade, ela está te adoecendo todos os dias. Quando você está doente, você não tem energia para produzir nada. É por isso que talvez você coma demais, você beba demais, você fuja demais, você procrastina demais. E a sua vida não anda. Para a minha vida andar, eu preciso agir. E para agir, eu preciso ter energia. Se eu não tiver energia, esquece. Esquece. Então, você precisa entender o que está tirando a sua energia. E pais tóxicos, muitas vezes, são a maior fonte de roubo de energia. Porque são as palavras que eles falam. São as responsabilidades que eles jogam para você. São as críticas que eles fazem a você. Tudo o que você faz não está bom. Tudo o que você faz é pior. Sempre há um desmerecimento com o que você faz. E isso, observe bem, é um padrão. Não é de hoje. Isso provavelmente é um padrão que está lá na tua infância. Por isso que tratar a causa é tão essencial. Por isso que a hipnoterapia é tão eficaz. Porque quando eu trato a causa, eu elimino o sintoma. Então, eu preciso entender o que aconteceu na minha infância que me mantém preso a esses pais tóxicos. Porque eu duvido que se você... Olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Se você estivesse num lugar mal cheiroso, num lugar que te põe em temperaturas extremas, seja o frio ou o calor, você não daria um jeito de fugir dali. Claro que você daria um jeito de fugir dali. Porque aquilo é tóxico pra você. Guarda essa frase. É impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. E às vezes, pra você fazer essa mudança, você vai precisar, por um tempo, controlar esses pais tóxicos. Você vai precisar, sim, se afastar. Você vai precisar fazer isso. Pra que você tenha força pra agir. Agora, se você não consegue fazer isso, é porque existe uma dependência emocional. Existe dependência emocional. A dependência emocional é uma prisão. É uma grande prisão. Faz sentido isso pra você? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Bom dia, Lídia. Seja bem-vinda. A Heloide, eu tenho tantas possibilidades pra estar com uma vida diferente e me sinto travada. Muito provavelmente. Por quê? Porque ainda te falta blindagem emocional, que é esse controle dos medos, dos pensamentos. Você tá presa, provavelmente, em medos imaginários, que vem, muitas vezes, desse vazio emocional. Esse vazio emocional é uma dor, e a tua mente sabe que isso é uma dor. Então, ela vai sempre o quê? Bloquear as suas ações. Enquanto você não se dominar, nada vai acontecer. Você precisa dominar a si mesma. A si mesmo. Tudo bem? Bom dia, Denise. Seja bem-vinda. A X Santos também por aqui. A Heloide, sou muito boa em ajudar a construir os sonhos dos outros. Pois é. Isso tá te fazendo feliz? Se não está te fazendo feliz, tá na hora de você construir o seu sonho. E pra você construir o seu sonho, você talvez tenha que ter um ambiente mais fortalecedor. O ambiente familiar, normalmente, é o ambiente mais enfraquecedor que nós temos. Por quê? Porque existe, claro, uma relação emocional, existe um medo aqui do seu subconsciente, de você ficar sozinha. Só que esses são medos totalmente imaginários. Totalmente imaginários. Por isso que, quando eu tenho a blindagem emocional, eu consigo ser mais assertivo na minha caminhada. Tudo bem? A Carol Vieira. Essa decisão e ação são tão desafiadores que nos aprisionam até depois de sairmos da casa deles. Perfeito. Exatamente. Eu demorei 40 anos para me libertar desse aprisionamento e dependência emocional. Mudou a minha vida. Olha, você falou muito bem, Carol. Parabéns. Porque existem muitas pessoas que saem da casa dos pais porque casam, enfim. Mas continuam dependentes emocionalmente deles. Não conseguem dizer não para os pais. Mesmo quando aquilo fere algo que eles acreditam. Não conseguem se posicionar. Porque a influência dos pais é tão grande, especialmente da mãe, que existe essa dependência emocional. Por isso que eu sempre digo, dependência emocional não é apenas um relacionamento amoroso. Tem muito a ver com a relação que você tem com o seu pai e com a sua mãe. Muitas vezes você, presta atenção, eu vou falar aqui um pouco de constelação sistêmica e familiar. Muitas vezes, e isso eu já fiz em vários processos de hipnoterapia, existem muitas pessoas que reclamam, por exemplo, dos seus relacionamentos. Ah, os meus relacionamentos não dão certo. Sempre tem briga. Sabe por quê? Porque inconscientemente você está o quê? Ainda na casa da mamãe. Ou ainda, você está casada com a mamãe ou com o papai. Casada de maneira figurada, ok? Então, assim, se eu estou, por exemplo, casada com o meu papai, e o meu papai é a pessoa mais incrível que eu acho, nenhum homem vai ser capaz de superar o meu pai. Então, todo homem que aparecer na minha vida, eu vou descartar, eu vou dar um jeito de descartar. Eu preciso quebrar isso aqui no meu subconsciente, porque senão você fica presa em relacionamentos ruins, você fica presa em relacionamentos que te frustram. Então, assim, você é adulta, você é adulto, está na hora de você assumir a sua vida. Escreva aqui, eu assumo a minha vida. E você é capaz, sim, de assumir a sua vida. Porque essa dependência de pais tóxicos, muitas vezes, vem desse sentimento de que eu não vou ser capaz de sobreviver sozinha, que eu não vou ser capaz de sobreviver sem a mamãe e sem o papai. E você é, desde que você se prepare para isso. Você precisa se preparar para isso. Tudo bem? Deixa eu dar um bom dia aqui para o Felipe, para a Jaque, para o Marcos Tavares. Oi, Marcos. Slaine, mais uma vez aqui. A Vera Lúcia também por aqui. A Rosa de Minas, a Lequiara. Boa, Bietti. Eu assumo a minha vida. A blindagem emocional é essencial para você poder não apenas mudar a sua vida, transformar a sua vida, mas você se blindar desse ambiente tóxico. Enquanto você não se blinda desse ambiente tóxico, imagina que você está correndo aquela maratona. Imagina que você está correndo a sua maratona. O ambiente tóxico, sabe o que que é? É como se ele jogasse uma banana para você, uma casca de banana para você escorregar, colocasse água para você escorregar, desviasse o caminho para você se perder. É isso que um ambiente tóxico faz. E pais tóxicos são mais comuns do que a gente imagina. Eu sei que, claro, você traz, talvez, das suas crenças, do que você aprendeu, do que você vivencia, que, nossa, os pais são intocáveis. Os pais são tão seres humanos quanto você. Com os seus acertos, com os seus erros, eles são tão humanos quanto você. O que eles são hoje é apenas consequência de tudo o que eles viveram, aprenderam e vivenciaram ao longo da vida. Então, eu preciso entender que eles também têm, sim, presta atenção no que eu vou te falar para você não me interpretar mal. Eles trazem, sim, as suas emoções como raiva para a vida, para a relação que você tem com eles. E quando você está com raiva, você pode fazer coisas ruins, sim. Você pode ser malvado, malvada, quando você está com raiva. Somos adultos aqui. Não tem nenhuma criança aqui, acredito. Somos adultos. Então, você precisa desconstruir muitas vezes essa fantasia de que os pais são intocáveis e que eles não erram e que eles são perfeitos e que eu tenho que aceitar tudo o que eles fazem comigo. Eu tenho que aceitar que eles me humilhem, eu tenho que aceitar que eles me desvalorizem, eu tenho que aceitar que eles me critiquem o tempo todo, eu tenho que aceitar que eles vão sempre me enfraquecer como se isso fosse normal. Não é normal. Isso pode até ser comum, mas não é normal. E você não pode aceitar, principalmente se você decidiu sair do sofrimento, você não pode aceitar que um ambiente te enfraqueça. Porque a caminhada por si só já é dura. Ela já é difícil. Correr uma maratona de 42,5 km não é fácil. E eu quero que você encare sim esse desafio que você tem, esse sofrimento que hoje está na sua vida como uma maratona. Você vai precisar sim tomar decisões, você vai precisar se preparar, por isso que você precisa ter blindagem emocional. Quando você tiver o domínio das suas emoções, dos seus medos e dos seus pensamentos, eu garanto para você, você se blinda de pai tóxico, de filho tóxico, de amigo tóxico, do que for tóxico. Na minha história, eu tive que me blindar dos meus pais. Porque existia, sim, uma toxicidade. E eu precisei. Eu precisei. Porque senão eu não estaria aqui hoje. Porque eu fiz uma mudança de vida muito radical. Eu fui tudo o que os meus pais esperavam. Casei, tive filhas, tive uma carreira muito bem sucedida, abri uma empresa muito bem sucedida, vida perfeita. Para fora, ela era perfeita. só que eu não estava feliz. Não havia felicidade na minha vida. E aí, eu comecei o que? A adoecer. Eu comecei a adoecer. E quando, depois que eu tive meu tumor no pescoço, depois que eu iniciei essa jornada de autoconhecimento, do momento que eu decidi sair do sofrimento que eu vivia, eu tive que tomar decisões. Uma delas foi com a minha vida profissional. Eu tive que deixar de lado a minha agência de sucesso, os meus resultados com a comunicação, para fazer realmente aquilo que tocava o meu coração, que é o que eu faço hoje. Como eu sempre digo, estar aqui falando para você hoje não é pesado para mim. me dá muita alegria. É algo assim que me eleva a minha energia. Por quê? Porque essa é a minha missão de vida. É gerar clareza, é gerar esse incômodo. Coragem, lembra? É ação com preparação. É despertar você para sair desse sofrimento. E quando a gente começa a fazer essa caminhada, a gente precisa sim fazer escolhas que vão doer muitas vezes aqui na carne. São escolhas necessárias para você ser feliz. Por isso que tem uma palavra que eu quero que você não esqueça aqui. Escreva aqui. Autoestima. Se você não recuperar a sua autoestima, você não consegue iniciar esse processo. e como que eu recupero a autoestima, gata? Fazendo as pazes com a minha história. Ressignificando aquilo que eu, de uma certa maneira, ainda vivo. Que eu sofro. Que eu tenho raiva. Que eu tenho medo. Enquanto eu não fizer isso, eu não consigo confiar em mim. E sem confiança, eu não ajo. E aí, eu paraliso. então você precisa entender esses pais tóxicos que você tem e a sua relação. Essa relação de dependência emocional que existe. Por que que... Qual ferida emocional que foi criada a partir da relação que você teve especialmente com a mãe? Abandono? Rejeição? Humilhação? Traição? Injustiça? Qual foi a ferida emocional? Por isso eu vou recomendar para você. Vai na minha bio tem um link lá. Clica. E tem uma aula que custa apenas 27 reais. 27 reais é menos de um real por dia para você entender a sua dependência emocional e principalmente como eliminar essa dependência emocional dos pais em até 60 dias. Em até 60 dias. Para que você possa verdadeiramente se libertar disso. Para que você possa ter a força de dizer não para os seus pais sem culpa. Ô gata, eu preciso me afastar dos meus pais? Não. Você não precisa afastar dos seus pais, mas você precisa controlar a influência deles sobre você. E isso só é possível quando você faz as pazes com a sua história e quando você tem essa blindagem emocional que eu estou te falando. Aí você controla. Por quê? Porque senão você é absorvida pela toxicidade deles. Imagina você estar num lugar mal cheiroso. Você aguenta ficar quanto tempo? Você aguenta ficar 20 minutos talvez? 30 no máximo? Depois você não aguenta. e por que que você permite se permite ficar num ambiente tóxico por anos e anos e anos? É por quê? Porque existe uma dependência emocional. Por isso vai na minha bio clica lá para você ter essa aula de dependência emocional para você aprender a eliminar essa dependência emocional em até 60 dias. Tudo bem? Deixa eu ver aqui alguns comentários veja se fez sentido aqui para você deixa eu ver aqui alguns comentários deixa eu ver a Bárbara boa Bárbara o famoso respeite os mais velhos mas é desrespeitada pelos mesmos infelizmente temos que ter um limite estou aprendendo a me impor agora e tem sido um desafio sim por isso que ter blindagem emocional Bárbara é essencial para que você não desista de impor esses limites independentemente se são seus pais seus amigos seu marido você precisa colocar os limites no programa blindagem emocional que é o meu programa de 21 dias eu no final a gente fala sobre regras sabe regras sim você já deve ter visto isso não pise na grama tem um jardim bonito não tem lá uma plaquinha não pise na grama essa é uma regra certo ou velocidade máxima na rua aqui é de 50 km por hora se você passa nessa rua a 60 a 70 km por hora você infringiu uma regra né e o que acontece você é multada a gente precisa ter as nossas regras bem estabelecidas isso tem a ver com o que a Bárbara disse limite eu preciso colocar a regra opa daqui você não pode passar eu não vou permitir esse tipo de palavreado comigo eu mereço respeito tudo bem por isso que ter blindagem emocional sustenta isso porque assim a minha regra a minha regra e acabou entendeu a Vera era assim mesmo que eu estava vivendo tive que mudar minha vida porque eu estava vivendo em um local tóxico com os meus pais tive que ser radical sair de casa parabéns pela coragem Vera porque as vezes é isso mesmo os pais não vão mudar e aí você tem que tomar essa decisão pelo seu bem por isso que eu falo da autoestima sabe por que? pessoas que não tem autoestima o que eu chamo de autoestima blindada elas o que? elas não acreditam em si elas não confiam que elas poderão por exemplo sobreviver como a Vera sobreviveu sem os pais e elas acham elas estão tão intoxicadas pelas palavras dos pais ah você não é boa o suficiente você faz tudo errado isso 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 que você acaba acreditando até por que? porque os seus pais são as pessoas mais próximas que te conhecem há mais tempo então a influência delas é muito grande no teu subconsciente então se a minha mãe está dizendo que eu não sou boa o suficiente é porque realmente eu não sou boa o suficiente e as vezes isso é apenas o que é a raiva da sua mãe entende? por isso que quando eu tenho blindagem emocional eu consigo filtrar isso tudo bem? a Carol me blindei tanto que depois de uma relação familiar tóxica e abusiva e um divórcio de casamento com um padrão narcisista me blindei tanto que não conseguiu deixar ninguém entrar mais isso não é bom exatamente isso não é bom agora eu não sei essa blindagem que você diz talvez na verdade foi um recurso um recurso pra você não digamos sofrer mais a blindagem emocional que eu falo aqui que é o domínio das emoções dos medos e dos pensamentos não te torna digamos uma pessoa insensível não te torna alguém que impede outras pessoas de entrarem na sua vida na verdade blindagem emocional te dá o que? clareza sobre evidências quem são as pessoas então você não toma mais decisões emocionais você toma decisões baseadas em evidências na racionalidade entendeu Carol? essa é a blindagem emocional que faz com que eu posso claro ter um dia de tristeza mas eu não fico na tristeza o resto da minha vida eu posso ter um dia de raiva um momento de raiva sim eu posso ter um momento de raiva mas eu não vou ficar com aquela raiva me consumindo pro resto do dia entendeu? é ter esse domínio é dominar a si dominar as suas emoções os seus medos e os seus pensamentos tudo bem? a Jaque Mendes nunca perdi a minha autoestima tomara que realmente você tenha razão tudo bem? porque assim autoestima a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com autocuidado ok? autoestima não é autocuidado autoestima não é você apenas ah eu vou no salão de beleza eu cuido do meu corpo não é o externo apenas autoestima é a maneira como você verdadeiramente se vê e se enxerga internamente se a minha autoestima ela está abalada se a minha autoestima ela está quebrada eu não vou confiar nas minhas ações e sem confiança eu não ajo e sem ação não há transformação eu não mudo nada na minha vida entende isso? então eu preciso verdadeiramente entender se você realmente não perdeu a tua autoestima eu garanto pra você sem te conhecer você deve ser uma pessoa extremamente confiante em si e se você é uma pessoa extremamente confiante em si você deve agir muito bem e se você age muito bem você deve ter ótimos resultados na sua vida perfeito se for assim parabéns pra você de verdade mas cuidado pra não confundir tudo bem não confundir autoestima com autocuidado já que você é muito chique entendi obrigado mas muito obrigado a Cris Marchiori isso pode ser com uma exaltação excessiva Cris é eu perdi aqui não consegui entender a tua pergunta se você puder dar mais contexto eu agradeço porque talvez tenha sido em algum momento que eu falei e aí você fez a pergunta e eu não consegui não consegui capturar aqui tudo bem deixa eu dar um bom dia pra Miriam pra Ishimália a Patrícia a Mara oi Mara seja muito bem-vinda a Gama também por aqui a Carolina Reinaldo Souza meu grande amigo seja bem-vinda a Jussara também por aqui a Regina Horta também chegando por aqui a gente está falando sobre pais tóxicos e aí vou dar o recado de novo se você quer eliminar a dependência emocional da sua vida em até 60 dias você quer entender como fazer isso vai na minha bio ou manda um direct pra mim eu quero oh gata me manda o link dessa aula eu vou te mandar essa aula hoje ela custa apenas 27 reais exatamente pra que você se livre dessa dependência emocional em até 60 dias tá bom esse é um preço de pré-lançamento agora em dezembro a gente vai fazer o lançamento desse produto e vai custar mais isso eu garanto pra você é um preço de pré-lançamento a Cris em vez de crítica ser bombardeada por elogios excessivos se isso é o que dependência emocional ou toxicidade assim vou interpretar aqui Cris que ainda não ficou claro pra mim a tua pergunta em vez de crítica ser bombardeadas por elogios excessivos tudo que é em excesso é ruim seja o elogio seja a crítica entendeu o elogio muitas vezes em excesso ele te cega ele te cega ele deturpa por quê? porque a gente entra numa egolatria egolatria e o nosso ego ele é o nosso digamos é o nosso ele controla a nossa mente o ego controla a nossa mente o guardião da nossa mente de sobrevivência então assim quando se elogia demais a gente precisa a gente precisa entender de o porquê e de onde vem esse elogio pra que a gente tome melhores decisões tudo bem? faz sentido? a Vera Felúcia o gato o gata manda me manda o link tá bom eu vou mandar pra você tá bom Vera Felúcia vou mandar pra você pode deixar tá bom bom eu espero que você tenha entendido deixa eu ver aqui Carol eu confio em mim mas não consigo confiar em mais ninguém com certeza é um mecanismo de proteção porque você tá ferida porque existe a emoção aí hipnoterapia pra você garanto que você precisa dessensibilizar essa emoção essa emoção que tá te protegendo entendeu? por isso que você não consegue confiar em ninguém e quando você não confia em ninguém a vida fica muito mais difícil a Cris pra mim aconteceu um medo de não corresponder à expectativa dos meus pais sim exatamente só que agora só que agora os seus pais né infelizmente não estão mais aqui então você não precisa mais corresponder às expectativas deles você tá livre pra isso a não ser que tenha aqui ainda alguma trava emocional que te impeça de seguir aí as tuas os teus sonhos e os teus planos tudo bem? bom era sobre isso que eu queria falar amanhã a gente vai falar sobre autoconfiança a gente tava falando de autoconfiança de confiar em si a gente vai falar sobre autoconfiança e como superar o medo da rejeição é sobre isso que a gente vai falar autoconfiança como superar o medo da rejeição porque autoconfiança e rejeição estão intimamente ligados tá bom? olha uma linda um lindo dia pra você e a gente se vê amanhã às 8 e 15 da manhã na sua dose diária de coragem tá bom? grande abraço tchau tchau